Show de bola, vamos aqui para a próxima pergunta Valdemir Rocha, posso trocar, por exemplo, o telhado da área por laje, outro tipo de coisa na casa ou tem que ser idêntico o projeto? Boa pergunta, Valdemir Nesse caso aqui, eu posso te dizer o seguinte O que é que acontece? Quando você está fazendo ali uma compra de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida Ele tem alguns requisitos, algumas pessoas mudam, fazem algumas mudanças, porém elas perdem a garantia da caixa Então assim, o imóvel tem 5 anos de garantia, nesse período de 5 anos Você pode ali ser assegurado com a caixa em relação a algumas coisas Ah, vou mexer, vou trocar, vou colocar uma laje Tá, mas aí você vai contratar um engenheiro Nesse caso você vai estar bolando um projeto a ponto de manter a estrutura Da mesma forma que antes Então assim, isso que eu recomendaria para vocês Era isso que eu poderia dizer para vocês nesse sentido Porque eu sinceramente, nesse caso, sempre recomendo Gente, tem a garantia da caixa Então pelo menos esse período de moradia Pelo menos esse período em que vocês vão estar lá 5 anos É importante vocês manterem Porque caso precisem, vocês vão ter como ligar para o construtor E o construtor vai lá fazer um reparo ou algo do tipo Mas caso não, a garantia ela perde Então nesse caso aí não tem como vocês serem amparados nesse sentido Por isso que mexer geralmente em imóvel é um negócio mais complicado Mais complicado, tá bom? E aí E aí E aí